Essa é a sua mensagem que vai receber, eu prometo. Já faz um tempo que você foi embora e não retorno mais às minhas ligações. Sinto falta da sua voz me chamando. Você pode me retornar? Quero saber como você tá. Não consigo dormir só de pensar que você pode estar em perigo. Eu ainda sinto vontade de proteger você, sabe? Pode parecer idiota, mas me manda pelo menos uma mensagem pra eu... Saber que tá tudo bem. Me perdoa por tudo que eu fiz. Não estou dizendo que tu deves voltar, mas... Só me perdoa. Porque ontem eu tive de a minha na rua e senti saudade de acordar do teu lado. De sentir tua pele na minha. Então perdoa todas as vezes que eu vacilei com você. Perdoa mesmo. Tá tudo tão difícil na minha vida e as coisas vão ficando cada vez mais plásticas em reais. Quero ter um abraço outra vez. Pelo menos uma despedida, então... Me liga. Eu juro que não te incomodo mais. Porque essa... Essa é a minha última mensagem que tu vai receber. Tá tudo uma merda na minha vida. Sei que tu não quer saber, mas antigamente você fez questão de saber de tudo. Sobre o meu dia. Queria saber como eu estava. Sobre meus medos. Sobre tudo de verdade. E o meu maior medo se realizou. Perdoa você. Eu te amo. Se cuida. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti